Após ter conversado com o companheiro de Dona Maria, assassinada na noite do último sábado no povoado São Domingos, zona rural da cidade de Lima Campos, conversamos com o Fernando Batista, que é conhecido como Macaxeira. Ele que é apontado como o principal suspeito de ter assassinado essa mulher. Fernando, o que você tem a dizer sobre esse fato? Ah, eu só digo que é mentira, né? Eu que estava lá, eu dormindo lá com ela e foi me avisar às 2h10 da madrugada. E eu estava na casa do meu tio lá, eu cheguei às 10h, eu fui dormir às 10h, e depois chegou às 2h10, dizendo que a mulher estava morrendo, roncando. Só o gulme que estava lá com ela era ele. Mas o Marcos afirmou que viu você dando uma chave de pescoço, né? Foi, por a boca dele disse, né? Ele estava bem por lá dentro, mas ela está vendo. Você chegou a empurrar ele no momento? Ele disse que você empurrou ele lá? Não, eu não empurrei ele não. Qual é o grau de relacionamento com a vítima? Depois eu já fiquei com ela há um tempo já, lá atrás. Ela que ia ficar comigo, né? Mesmo sendo sobrinho dela, você ficou com ela? Foi. Fiquei com ela, mas agora tem a minha mulher, ele está picurou ela pra mim hoje, mas não deu como com esse negócio. E a culpa está só em mim agora. Quantos golpes você deferiu contra ele? Faca nela, nenhum. Mas o Marcos disse que após você ter dado uma chave de pescoço, usou uma faca de serra pra tirar a vida dela. É mentira. Até o menino estava me falando agora, ele vai pra perder esse negócio dessa faca. Ela só tem uma coisa que é uma empíraga, não sei o que é aqui no pescoço dela, não. Informações que chegaram até a nossa equipe também é que a vítima, antes de morrer, ela foi abusada sexualmente. Você assume essa autoria? Não, senhor. Esse abuso não aconteceu. Inclusive, você chegar a falar agora há pouco que estava cavando a septura dela? Estava ali, o meu primo, eu e o meu primo. Primeiro nós fomos arrumar uma caixa, nós arrumamos mesmo. Aí nós fomos cavar a cova dela, passei a dar duas e dez acordadas. Como é que você tomou o conhecimento que ela estava sem vida? Esse que estava do marido dela foi avisar pra minha tia, aí meu primo já foi me avisar que a tia tinha morrido. Eu nem acreditei em mim, nem eu tinha ido na entrada da rede. Então você tiveram relação com o inconsciência dela? Que relação com ela? Pô, na consciência, mas faz tempo. Agora não, depois que eu cheguei, não. Então você tiveram relação a isso? Ela permitindo? Ela permitindo. Na noite de sábado? Não, eu já tinha viajado, eu até procurou com a minha mulher, eu não tive casa com ela depois que eu vim de lá, não. Eu só limpar a minha roça pra eu poder ir de novo. Na noite do domingo, do crime, você estava onde? Eu estava no São Domingo, no Batão Racinto, tomando uma mamãe do meu primo. Aí de lá minha mulher ligou e eu fui lá pro padivão, falar com ela, o celular descarregou, foi na hora que eu fui pra casa. Aí eu passei por lá, pra casa desde lá, nove e meia por aí. Aí eu fui, peguei o celular de tia douro, eu fui desde o meu, umas dez horas. Mas não fui mais nem. Devido às acusações que pesam sobre você, você está disposto a colaborar com a justiça nessas investigações? É, só o que eu disse já, né? Eu não posso dizer mais nada. Então você nega a autoria do crime? É, isso aí é. E a faca que foi levada pra perícia, é tua ou de um colega lá? Ela é de casa de cortar tomate, cebola, essas coisas que não tem outra. O meu tio sai da rua que corta coisa com ela. Foi a mesma faca que você utilizou pra tirar a vida? Não é a mesma faca não, senhor. Se o menino tá pedido, eu tô devendo coisa na minha mão.